Que utilitário do Windows 10, em português, permite ao usuário verificar o uso corrente de memória RAM do computador? Letra A, sistema. Letra B, painel de controle. Letra C, gerenciador de tarefas. Letra D, gerenciador de dispositivos. Letra E, painel de indicadores e informações do Windows. Bem, pessoal, quando a gente pensa no Windows 10, tem um recurso, que eu vou mostrar para vocês, uma ferramenta, chamada gerenciador de tarefas. Quando o usuário acessa o gerenciador de tarefas, que é o que eu fiz agora, eu posso acessar diretamente ele com o Ctrl Shift Esc. Ctrl Shift Esc. Ou, se eu pressionar Ctrl Alt Del, na lista de opções eu escolho o gerenciador de tarefas. Ok? Então, assim que eu acesso o gerenciador de tarefas, ele exibe uma lista dos aplicativos e janelas que estão em execução nesse momento e abertas no sistema, e também os processos que estão em execução em segundo plano, sem que eu perceba. Mas, além disso, aqui no gerenciador de tarefas tem uma guia chamada Desempenho, que eu vou clicar agora. E nessa guia Desempenho, ele me apresenta a análise do percentual de uso da CPU, que é a unidade central de processamento, que é o processador do computador. Me mostra o uso da memória RAM, que é a memória principal do computador, que armazena os dados que estão em processamento. Além disso, me mostra também a análise do uso dos discos, por exemplo, das unidades de disco rígido e suas partições. Das minhas conexões com rede com fio, como padrão Ethernet, ou ainda em rede sem fio, como padrão Wi-Fi. Então, percebe que o uso da memória RAM, que é a memória principal do computador, pode ser aferido entrando no gerenciador de tarefas, clicando em Desempenho, basta clicar aqui em Memória, ele analisa qual é o uso da memória RAM nesse momento. Então, agora nós podemos voltar na questão, porque ele dizia que utilitário do Windows 10, em português, permite ao usuário verificar o uso corrente da memória RAM do computador. Quer dizer que há o uso corrente da memória principal. Por que corrente? Porque é o uso atual, quanto de memória RAM nesse momento eu estou usando. E quem faz isso, quem nos mostra isso, é o gerenciador de tarefas, que nós encontramos como resposta aqui na letra C de Canadá, que é a resposta e o gabarito desta questão. Certo, pessoal?